Tu és o rei, tua é a glória Teu é o poder pra todos sempre Tu és o rei, tua é a glória O Teu é o poder pra todos sempre A Ti é a glória, a Ti o louvor A Ti é a glória, a Ti o louvor A Ti é a glória, a Ti o louvor Pra todos sempre, pra todos sempre A Ti é a glória, a Ti o louvor A Ti é a glória, a Ti o louvor A Ti é a glória, a Ti o louvor Pra todos sempre, pra todos sempre Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está, entronizado No meio dos louvores do Seu povo Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está, entronizado No meio dos louvores do Seu povo Ls é o pra cumprir Tudo que me prometeu E tudo que me prometeu é meu Sai do chão Ele é fiel pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Ele é fiel pra cumprir Tudo, tudo, tudo que me prometeu Tudo que me prometeu é meu Já quem tá feliz e tá no troféu Faz um barulho certo aí Não é por mérito Não é pelo que eu tenho É graça, mas alguém reconhece isso aqui nesse lugar? É pelo que eu fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Vocês estão prontos? Um, dois, três, três E as palmas! O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça Glória a Deus Que tal!